Isto aqui não é muito difícil, isto aqui não é muito difícil. Acredita que isto... Eu vim para a carpinteira, piste das leinhas, olha, foi a melhor coisa que me aconteceu. Tenho tudo à mão, tudo à mão. O trabalho não é difícil, o trabalho não é difícil. Digo-lhe o que quer dizer. Trabalhava, era empregado de escritório, trabalhava com papelada. Trabalhava com papéis, olha, foi a melhor coisa, saí de lá. Uma pessoa só podia lanchar um quarto de hora, de manhã, e uma hora para almoçoarem, à tarde mais outro quarto de hora, isto não é vida. Olha isto não é vidinha. É o que eu te digo. Eu só quero andar à vontade, não consegue. Queremos andar à vontade, não conseguimos. Tenho aqui, trabalho no monte, há lenha. Isto também, se alguém perguntar e tal, o que é que se faz? Palha-se com o carpinteiro, sou carpinteiro, trabalho com lenha, isto sou carpinteiro. É o que lhe digo. E é uma boa profissão, olha, e até dá muito. Estou aqui, apanho um bocado de sol, bebo um caneco, tenho tudo à mão. O que interessa é trabalhar. O que interessa é chegar ao fim do dia e o trabalho está feito. O resto, o resto é como digo, não é de nada. Trabalho aqui, ponho aqui a lenha toda juntinha, é como digo. Estou melhor aqui do que onde estava, sentadinho na mesa lá, a bater com os dedos. Não há BACD, isto não é vida para ninguém, isto. Para receber o coito, não. Não é vida para ninguém. Estou muito melhor assim, acredito. Ponho a lenhinha, ponho o meu pé às nove, venho trabalhar às dez. Estou um espetáculo. Olha, estou como quero. Estou como quero, é o que lhe digo. Isto não é deitar a lenha. Isto não é vida. É uma sossega aqui, pega na serra, tem é que cerrarem. Temos é que ser duros e trabalharem. Não podemos ter medo ao trabalho, homem. Homem de Deus. Quem tem medo ao trabalho, há quem queira emprego. Eu não, amigo. É trabalho. Trabalhinho. Trabalhinho. Nasci para trabalhar. Não é nada. Estás a perceber? Está bem que o senhor nos pode aleijar aqui. O seguro é, pô. Um dia destes, isto aqui foi o fim do mundo. Aleizei-me aqui, amigos. Pai, está o tropeceu. Estás a perceber? Hum? 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 Ah, esta é o que lhe digo. É o que lhe digo. É o que lhe digo, é assim, trabalhar. Hum? Tem aqui a minha menina. Aqui a minha menina. O meu menino. Oh, é se está tudo bem. Nem saibos disso. Esta juventude nova. Que deixe-se disso de computadores, informáticas. Nada disso. Nada. Temos é trabalhar. Putar lá em cima a um quarto de hora. Hum? Não, senhores. É que come-se, bebe-se. É uma alegria. Pena. Pena trabalhar sozinho. Ninguém quer trabalhar aqui comigo. Ninguém quer trabalhar. Se tivesse aqui mais um ajudante, vamos agora aqui a beber. Ah, ah, desculpe. Vamos agora aqui a trabalhar e ter aquele espectáculo. E se aquele espectáculo só começava e tal. Agora é o escritório? Não, senhora. Hum? Não sei se é de alguém queira vir para aqui trabalhar. É só de ver. É só de ver. É só de ver para aqui. É o meu colar. Fala ali com essa... Hum? Ah, não lhe digo. Olha, até vindo para agora já vou embora. Vindo para agora já vou embora. Vou levar aqui isto que ainda está bem. Tchau, mãe. 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 T